O carro do Muka é um sítio Caralho, o temido sítio do Muka Muriçoca, né? Cara, pode falar o nome do cara Do Muka, né? O temido sítio do Muka, né? Sabe quem toma conta do sítio do Muka, né? Caveira Games Que mantém Uma adolescente No porão da casa dele Ó Ó como é que a parada é louca Caralho, esse sítio é uma pica, mano Caveira Games caseiro do Muka Muriçoca Caralho É uma foda, mano Quem sabe deles é o Formigão Lá do Treta News Caralho, Formigão do Treta News, maluco Tem uma Land Rover, não Tem o Mitsubishi Lancer Formigão do Treta News, cara Com certeza tem o pau pequeno Caralho Porra, mas o que tem a ver, cara? Vai ver quem a mulherada prefere Né? Caveira Games lá Porra, Caveira Games, velho Mó pauzão, velho Porra, pobrão Caseiro do sítio do Muka Ou se prefere o... 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 Formigão lá do Treta News Com o Mitsubishi Lancer O pau pequeno é Vuk Vuk Pra frente, pra trás Caralho vui Associação O apl OFFICER Ate Ate